Fala traders, Paulo Trader aqui, neste vídeo eu vim entregar pra vocês uma parte do meu operacional de scalp pra forex E meu amigo, se você me acompanha lá pelo Instagram, porque falar até papagaio fala né Eu vou deixar pra vocês aqui os prints das minhas operações utilizando esse operacional que eu vou passar pra vocês neste vídeo Esse é um operacional pessoal, baseado em scalp tá, operações rápidas do forex Se você já opera B3, aumente o seu leque de mercado operando forex Se você opera opções, seja um trader multimercado tá E se você já opera forex, pode ser interessante pra você aprender um operacional baseado em operações rápidas Todo trader sabe que quanto menos você se expor a mercado, será melhor para médio e longo prazo Beleza? É um operacional que você vai buscar canais paralelos Vamos desconsiderar até então canais afunilados e canais expansivos Você vai buscar canais paralelos, pegar a projeção da amplitude desse canal E pegar uma operação rápida até ali o final da projeção Só que eu vou passar pra vocês o gatilho e a confirmação de entrada Vamos lá? Eu vou dar um replay aqui ó Lembrando pessoal que eu tô utilizando a ferramenta do Go Charting e também do Trading View Todas as duas ferramentas são gratuitas Tem aqui Profile Volume de Range Fixo na versão gratuita Muitas pessoas imaginaram que era para a versão Pro ou versão Paga Não é, é totalmente gratuito Eu vou ensinar pra vocês como utilizar Tem replay de mercado Então cara, se você quer se transformar em um trader profissional Ou você busca ter uma fonte de renda extra com mercado de day trade de forma consistente Utilize essas ferramentas Lembrando, você vai buscar padrões de canais paralelos muito bem definidos por sinal Paulo, não sei identificar aqui um canal paralelo Então você vai fazer aqui uma maratona no meu canal Pra você aprender a marcar os canais Identificá-los e saber o ponto exato Porque vai ter ciclos corretos Normalmente canais apontados pra cima tendem a romper pra baixo e vice-versa Se você ainda não for inscrito Eu te convido a se inscrever nesse canal Ativa o sino de notificações Pra você não perder nenhum vídeo top e informativo como esse daqui Note que nesse ponto agora Eu já tenho aqui como fazer a marcação de uma LTA Sempre será dessa forma Vou buscar aqui um ponto pra marcar Que será esse ponto de pivô Esse fundo aqui E vou ligar com esse outro fundo Fazendo exatamente dessa forma aqui Não tem bicho de sete cabeças Vou deixar a linha aqui mais densa Vou soltar o replay Olha só Eu já posso pegar aqui Essa marcação Clonar ela E posicioná-la No primeiro topo Por quê? Porque esse aqui foi o primeiro topo Pessoal Que eu tive nessa marcação Note que eu comecei a marcar o canal aqui por baixo Pois o canal ele tá apontado Para cima Normalmente o seu rompimento Ele será ocasionado pra baixo Por quê? Primeiro que a POC Deve estar aqui embaixo Como é que eu faço pra utilizar aqui a POC Já vou passar isso aqui Essa dica pra vocês Vocês vêm aqui na ferramenta No canto esquerdo superior Vão clicar aqui Em shapes e text Certo? E tem aqui Eu já favoritei Fixed range volume profile Volume de range fixo Pra vocês aí Vai estar com total facilidade de acesso Vou clicar nela aqui Eu tirei aqui o zoom do gráfico Pra pegar toda essa impulsão de alta Novamente aqui Vou pegar aqui o volume de range fixo Clicar aqui do início dessa alta Até o final dela Pra localizar onde é que tá a POC Se eu já sei que a POC Ela se encontra nesse nível Nessa faixa etária do preço É onde o preço ele tem como alvo Interesse em buscar Olha só Já formou aqui a quebra do padrão Que é um topo abaixo do topo anterior Beleza Fez aqui o rompimento Qual vai ser o meu gatilho de entrada? Primeiramente A sua confirmação em M15 Eu já consigo ver por aqui Que rompeu em M15, tá? Mas você pode simplesmente Passar o gráfico pra M15 E notar o rompimento Lógico pessoal Que aqui não foi dos melhores, tá? Mas como eu tenho aqui a POC Abaixo do preço Pra o preço buscar como alvo Como interesse Esse rompimento aqui pra mim Já é válido pra fazer uma operação Principalmente porque Também houve a quebra do padrão do canal aqui Formando topos mais baixos Durante a sua movimentação Certo? Vou voltar o gráfico aqui pra M5 Confirmando aqui o rompimento em M15 O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui ó A projeção desse canal Certo? Vou clicar aqui na resistência Ao suporte Lembrando que não pode ser De forma vertical E sim no ângulo que o canal se apresentar Esse aqui é o ângulo do canal? Maravilha! Vou posicionar essa medida A partir da vela do rompimento Mas eu já não vou pegar o meu trade aqui De venda de scalp Logo quando romper Eu vou ter que aguardar sempre Sempre pessoal Padronize isso tá? A confirmação em M15 Confirmou em M15? Beleza! Agora eu já posso me posicionar Com a venda rápida Para o scalp Deixa eu definir aqui A projeção O alvo máximo da projeção De o preço que ele tende a vir buscar Lógico que aqui Possivelmente vai buscar lá POC Mas aqui eu quero uma operação rápida Traders eficientes Sabem que Você vai ganhar dinheiro De forma consistente no mercado Se expondo pouco a ele tá? Fazendo operações rápidas Tchau mercado! Então beleza! Com a confirmação aqui Do rompimento em M15 Vou fazer uma operação de venda né? Uma operação curta de scalp Vou posicionar aqui Minha operação aqui Que eu vou dar o clique Vou colocar o take Aqui na projeção Lógico que não pessoal tá? Você é um trader Que tem que ser um trader prevenido Tá? Um homem prevenido Ele vale por mil Você sabe que isso aqui Tudo é uma região E o preço ele pode voltar Antes daqui E já corrigir Logo Eu vou colocar aqui ó Um pouquinho antes da projeção Tá? Aqui eu vou colocar o meu take E meu stop será De um pra um Essa é uma gestão Que vai exigir de você né? Uma assertividade maior Quem entende de forex aí Quem entende de gestão sabe Se você coloca por exemplo Se você coloca por exemplo Um dois pra um ó A própria ferramenta que já te fala Com facilidade Só que aqui cara Toda hora você vai tomar stop Você tem que definir pra operação de scalp E eu acho interessante Um pra um Certo? Aqui arriscar 100 Pra ganhar 100 Então se você tem uma boa assertividade E isso aqui é um operacional Que vai te dar uma boa assertividade A médio e longo prazo Você pode colocar aqui O trade de um pra um Tranquilo Certo? Vamos dar o replay aqui ó Vamos ver se o preço Ele vai buscar lá De fato a nossa operação Olha só Já fez Ameaçou fazer o pullback No canal aqui E tá indo em busca do take Olha só Take Tem dificuldade nisso aqui? Você vai simplesmente Buscar canais paralelos Aguardar o rompimento dele Pegar a projeção Entrar após a confirmação em M15 E esperar aqui ó Pra correr pra o abraço Olha só Nesse momento agora Eu tô aqui na paridade Do SDJPY Tá? Já consigo identificar aqui Um possível canal paralelo também Esse não estará Não estará tão bem definido né Eu vou ligar desse ponto de pivô aqui Esse fundo a esse outro fundo Certo? Vou clonar essa linha E posicioná-la no primeiro topo Sempre dessa maneira Esse aqui foi o primeiro topo Certo? Note que o preço ele tá fazendo rompimento Pode ser que seja um falso rompimento Vamos aguardar Ó De fato Um falso rompimento na resistência Pode ser aqui também Que apresente pra você Boas oportunidades Pra pegar um trade de scalpe Visando o preço Alcançar o suporte Do canal novamente Vamos aguardar aqui Pra ver se ele vem buscar ali O nível de suporte Ó Buscou o nível de suporte Maravilha Já tenho aqui um canal paralelo Muito bem definido Tá? Vou pegar agora A minha projeção Simplesmente pegar Uma linha da resistência Para o suporte E aguardar o preço romper Pra posicionar essa projeção A partir da vela do rompimento Padrão de reversão Padrão de reversão Velas de reversão Possivelmente vai acontecer o rompimento Olha só Rompimento confirmado Vamos confirmar também Se rompeu em 15 2,25 2,30 Beleza Confirmação do rompimento Também em 15 Eu vou dar um zoom aqui Aproximar Vou pegar essa projeção Posicionar a parte da vela do rompimento Vou definir aqui O meu nível máximo de projeção Que é a amplitude desse canal Certo? Deixa eu colocar aqui Em outra coloração Pra ficar mais fácil O entendimento pra vocês Beleza Tive também a confirmação aqui Do rompimento em 15 Vou dar o meu clique Fazer a minha operação Rápida Tá? Vou pegar aqui Uma operação de short Vou dar o meu clique Exatamente aqui Certo? Vou posicionar o meu take Um pouquinho antes Do nível de projeção Vocês já sabem o motivo Né? E vou posicionar o meu stop De 1 pra 1 Olha só Então dessa maneira aqui Pessoal Tá? Eu vou ter um trade Onde eu vou arriscar 100 pra 100 200 pra 200 Aqui é um trade Que é uma gestão Que normalmente Como eu te falei Vai exigir de você Uma melhor assertividade Só que quando isso acontecer aqui Cara Na grande maioria das vezes A médio e longo prazo Vai te dar um take De imediato Você não vai nem passar sufoco Nesse tipo de operação Vamos dar o replay aqui Olha só O preço tá indo em busca do alvo Possivelmente Veio fazer aqui O pullback No canal Pra buscar aqui a projeção Olha só onde tá seu stop Não chegou nem na metade Do stop ainda Olha só Voltou aqui em direção Take Take Realmente Esse é um operacional Muito fácil de você aplicar É lógico que você não vai encontrar Canais paralelos Em M5 A todo momento Mas quando você encontrar Agora você já sabe O que fazer Como se posicionar Onde entrar O que ter de confirmação Pra você fazer O seu trade de scalp Beleza? Se você gostou desse vídeo Apoia com like Pra fortalecer Recomendo esse vídeo Pra outros traders Que desejam também Ser traders Multimercado Operar Outros mercados Se você gostou Deixa seu like Deixa o seu comentário A sua dúvida Normalmente Após algumas horas Eu venho e respondo Todos os comentários Beleza? Se você quer adquirir Ainda mais conhecimento No mercado de forex E também de opções binárias Te convido A me acompanhar Lá no meu instagram Tá? Arroba PauloTraderoficial7 Esse é o meu único Perfil oficial Por lá Eu posto minhas operações Análises diárias Em sites Que te ajudarão A alcançar a consistência No mercado financeiro Beleza? Espero encontrar você No meu próximo vídeo E tamo junto Fui!